Tem 11 processos 48.500.738.2012.12. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Itu, Mairim, Kicerim, bem como para o estabelecimento de parâmetros a ser observados em 2013 a 2016. Diretor, relator, doutor de volta Santana. Caso semelhante ao anterior, também a primeira revisão de uma permissionária, que antes eram tratadas como cooperativas, nota a SRE, os aspectos econômicos do processo foram instruídos pela nota técnica 310, quanto a SRD, no que diz respeito às perdas não técnicas, fez isso pela nota técnica 167, também de 2013. No caso aqui, esse já é um caso padrão, o reposicionamento tarifário é negativo, mas de 11,85%, esse é o valor que vai ser proposto em audiência pública. E mais uma vez, não tanto quanto no caso anterior, mas a principal explicação do valor negativo é a variação da parcela B. Nesse primeiro quadro, já se vê que a variação da parcela B sozinha foi de menos 16,32%, e a parcela B participa com mais de 60% do total da receita tarifária da permissionária. O fator X é igual ao do caso anterior, 1,15%, também só tem o componente PD, o componente T é igual a zero. A parcela B, mais detalhada no quadro do item 11, a parcela B tem um pouco mais de 6,6 milhões, dos quais 4,6 milhões a respeito aos custos operacionais, ou seja, as despesas da empresa para operação, manutenção, etc. A parcela é muito importante. Vou direto para o dispositivo, do exposto, do que com a ajuda do processo, voto pela abertura da adência pública, também no período de 25 de julho a 26 de agosto de 2013, intercâmbio documental, convido a obter subsídios e informações adicionais para o primeiro momento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Serim, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2012, o reposicionamento é de menos 11,85%, fator X de 1,15%. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmpico de Diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 25 de julho a 26 de agosto de 2013, para discutir a proposta de revisão tarifária da Serim, com um reposicionamento de menos 11,85% e fator X de 1,15%. Próximo item. Próximo item. Obrigado.